Pepe! O ferno, o inquieto, o risco. E aí, para a hora. Música O Reino, o Peirnóki, o Cristo Jesus, o Sefá, o Sefá, o Sefá, E aí, ópa, ópa. Ah, milhas fãs, milhas fãs, o fãs, sãfrofica. O regi lês por estavro Diga-ma, o machimou-vos-meia-a-mo-nou Ah, como se está, como se está, como se está, eu, o rio, o rio. Ah, como se está, eu, o rio, o rio, o rio, o rio, o rio, o rio. Ah, como se está, eu, o rio, o rio, o rio, o rio. Ah, como se está, eu, o rio, o rio. Ah, como se está, eu, o rio. Ah, eu, o rio. Ah, como se está, eu, o rio. Ah, como se está, eu, o rio. Ah, como se está, eu, o rio. Ah, eu, o rio. Ah, como se está, eu, o rio. Ah, como se está, eu, o rio. Ah, como se está, eu, o rio. Amém